Salve galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de logaritmo peço que você veja as aulas anteriores, já temos aqui diversas aulas sobre o assunto de logaritmo e já finalizamos o assunto de exponencial. Dá um clique aqui no card e confira as aulas anteriores Nessa aula aqui eu vou usar as propriedades que eu demonstrei nas aulas anteriores também vai estar aqui no card, você dá um clique e confere lá por que essas propriedades são válidas. Aqui eu simplesmente vou usar as propriedades sem precisar demonstrar. Então já sabe, deixa aquela curtida, se inscreva no canal e vamos lá com logaritmos, propriedades. Olha só, está aqui um resumo das propriedades Primeira propriedade é que se você tem o logaritmo de B vezes C na base A você tem o logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A ou seja, se você tem um produto ali no logaritmando, você pode transformar em uma soma Cuidado não querer fazer o inverso, se você tiver por exemplo assim o logaritmo de A mais, anota um B aqui, o logaritmo de B mais C na base A cuidado não querer colocar assim, o logaritmo de B vezes o logaritmo de C e tudo isso aqui na base A. Isso aqui não vale, tá bom? Isso aqui é diferente. O que vale é se você tiver um produto, você pode transformar em uma soma tá bem? Se você tiver uma divisão, você pode transformar em uma subtração e se você tiver um expoente aqui no logaritmando, esse expoente pode descer se você tiver um alfa no expoente, esse expoente pode descer multiplicando todo o logaritmo beleza? Bom, vamos usar agora essas propriedades aqui desenvolva aplicando as propriedades dos logaritmos lembrando sempre que A, B e C são números reais positivos e lembrando, a base, além de ser um valor positivo, tem que ser diferente de 1 beleza, gente? Vou colocar aqui umas linhas de grade pra facilitar, né? Olha só, eu quero calcular o logaritmo de 2AB sobre C na base 2 certo? Então, usando aqui as propriedades, ó nota que eu tenho uma divisão, então eu posso transformar em uma diferença então vai ficar assim, ó o log de 2AB na base quanto? Na base 2 como eu tenho uma divisão, fica menos o logaritmo de C também na base 2 nota que essa parte aqui agora é uma multiplicação então eu posso transformar isso em uma soma, tá? nota que eu tenho três termos multiplicando então eu posso abrir isso, digamos assim, em três logaritmos só que agora somando o log de 2 na base 2 mais o log de A na base 2 mais o log de B na base 2 ó, tudo isso daqui, gente, ó tudo isso daqui é esse logaritmo aqui esse primeiro logaritmo, tudo bem? menos o logaritmo de C também na base 2 beleza? gente, tem um logaritmo aqui que eu sei calcular, ó o logaritmo de 2 na base 2 foi a primeira aula de logaritmo o logaritmo de A na base A se o logaritmo de A é igual a base é porque esse logaritmo vale 1 então fica 1 mais esses outros logaritmos aí vão depender de A, B e C eu não tenho como calcular não tenho como simplificar mais do que isso então fica o logaritmo de A na base 2 mais o log de B na base 2 menos o log de C na base 2 pronto tá aqui esse logaritmo aí desenvolvido beleza? bem, nesse exemplo aqui, semelhante, ó eu tenho também uma divisão vou transformar em uma subtração vai ficar o log de quanto? de A ao cubo B ao quadrado na base 3 como é uma divisão, fica menos o log de C à quarta na base quanto? na base 3 aí, nota que aqui agora, gente, vou até botar um parênteses eu tenho um produto, ó A ao cubo B ao quadrado então vou transformar em uma soma fica assim o log de quanto? A à terceira na base 3 mais, lembra quando é vezes, fica mais mais o log de B ao quadrado na base 3 menos o log de C à quarta também na base 3 tudo bem? agora eu vou usar aquela propriedade do expoente ou seja, o expoente pode descer multiplicando todo o logaritmo beleza? vou até mudar de cor aqui, ó então vai ficar assim, ó 3 vezes aí aqui, ó log de quanto? o log de A na base 3 nota que o 3 que é expoente, ele desce, tá? mais nota que agora o expoente é quanto? é 2, ó então 2 desce 2 vezes o logaritmo, né? no caso vai ser o logaritmo de B na base 3 menos quem vai descer agora? quem vai descer agora é quem? é o 4 4 vezes o logaritmo de C na base 3 então eu vou finalizar aqui, ó o logaritmo de C na base 3 nota que aqui eu não tenho como resolver nada disso vou ter que deixar a minha expressão desse jeito aqui então nota que aqui eu usei as 3 propriedades, né? nesse primeiro passo aqui eu usei a propriedade do quociente, tá? nesse passo aqui eu usei a propriedade do produto e nesse passo aqui eu usei a propriedade do expoente o expoente pode descer multiplicando bem, vamos lá pra letra C ó, letra C vamos começar novamente com a propriedade do quociente que eu tenho uma divisão vai ficar o log de quanto? de A vezes B ao cubo, né? vou colocar esse aqui entre parênteses na base 3 menos o log de quanto? de C vezes a raiz cúbica olha, a raiz cúbica de A ao quadrado tudo isso aqui na base 3 vou usar a propriedade do produto aqui, ó vai ficar quanto? o log de A na base 3 mais o log de B na base 3 só que B aqui tá elevado ao cubo, né? vamos prestar atenção nisso menos, usando também a propriedade do produto ó, o log de quanto? de C na base 3 mais, né? que é um produto mais o log de quanto? nota que aqui eu vou ter que usar essa regrinha aqui, gente ó, se eu tenho assim, ó se eu tenho a raiz enésima de A elevado a M fica A elevado a quanto? A M sobre N, né? lembra dessa regrinha aqui então, aqui vai ficar o seguinte vai ficar o log de A elevado a quanto? ó, quem tá fazendo o papel do N é o 3, então o 3 vai vir aqui pra baixo ó, o 3 vai vir aqui pra baixo e o 2 fica em cima e tudo isso daqui na base 3 só que toma cuidado com a coisa, pessoal olha só você tem que tomar cuidado com o seguinte esse menos aqui, ó ele vale pra esses dois logaritmos porque essa expressão aqui ela tá com menos e essa expressão aí ela equivale a essa daqui de baixo então, eu preciso colocar isso daqui entre parênteses ou então entre colchetes tá aqui entre colchetes tudo bem? porque esse menos vale pra tudo beleza, pessoal vamos lá agora finalizar olha só essa primeira aqui não tem o que fazer vai ficar o log de A na base 3 mais olha o expoente, ele pode descer, ó 3 vezes o log de B na base 3 aí agora, ó menos, ó menos por mais dá menos o log de C na base 3 menos por mais dá menos, tá? menos aí esse 2 terços vai descer também, ó 2 terços que multiplica o log de A na base 3 nesse caso aqui eu tenho 1 log de A na base 3 menos 2 terços do log de A na base 3 eu posso resolver esse com esse e ver quanto é que dá vou até fazer isso aqui fora, tá, gente? fazer 1 menos 2 terços isso aqui eu posso fazer da seguinte forma aqui embaixo tem 1 então aqui vai dar 3, né? e agora eu posso multiplicar cruzado, ó 1 vezes 3 dá 3 menos 1 vezes 2 2 quando eu fizer a conta aqui dá 1 terço tem um vídeo meu aqui no canal onde eu explico como que faz essa contazinha multiplica embaixo depois multiplica cruzado tudo bem? 1 vezes 3 dá 3 aí agora, ó 3 vezes 1 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2 3 menos 2 dá 1 1 terço tudo bem? então, olha eu pude dar uma simplificada nisso daqui, olha cadê meu lápis? 1 log de A na base 3 menos 2 terços do log de A na base 3 na verdade, dá 1 terço do log de A na base 3 mais 3 vezes o log de B na base 3 menos o log de C na base 3 bom, aqui agora não tem mais o que simplificar vai ter que ficar assim, tá? porque eu tenho o log de A na base 3 depois eu tenho o log de B na base 3 e tenho o log de C na base 3 então não tem mais quanto correr vai ter que ficar assim mesmo e vamos agora ver uma aplicação, olha o pH de uma solução é definida por pH igual ao log de 1 sobre H mais na base 10 em que H mais é a concentração de hidrogênio em ios grama por litro de solução determina o pH de uma solução tal que H mais é 1,0 vezes 10 a menos 8 olha só, isso aqui eu posso colocar como sendo 10 a menos 8 porque qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio então isso aqui é 10 a menos 8 nem preciso me preocupar, tá? gente, a fórmula é a seguinte eu tenho isso aqui eu tenho o log na base 10 de 1 sobre H mais tudo bem? então isso aqui na verdade é o log na base 10 de 1 sobre 10 a menos 8 beleza? eu agora simplesmente vou usar aquela regra de potência posso pegar esse 10 a menos 8 e jogar para cima porém trocando o sinal do expoente então vai ficar o log de quanto? de 10 elevado a 8 na base 10 ora, ora o 8 é expoente ele pode descer então vai ficar 8 vezes o log de 10 na base 10 gente, o log de 10 na base 10 é 1 então isso aqui na verdade vai ficar 8 vezes 1 e 8 vezes 1 é 8 portanto o pH aqui vai dar 8 beleza? bem gente, espero que vocês tenham compreendido essa aula aqui envolvendo as propriedades dos logaritmos na próxima videoaula nós vamos trazer mudança de base que muitas vezes pode ser bastante útil aí nas resoluções de algumas questões tá bem? então se você estiver gostando da série deixa aquela curtida se inscreva no canal deixa um comentário eu vou deixar aqui um enquetezinho acho que é desse lado aqui o card para que você possa estar votando qual é o tipo de aula aqui que você mais gosta se é o BMF, se é NEM, se é concurso beleza? então já sabe né? deixa aquela curtida tchau, tchau e até a próxima fui! Tchau Tchau